Fala pessoal beleza? Hoje vou estar mostrando para vocês como é que faz a aplicação do kit adesivo da Factor de São Especial. Segue o passo a passo da aplicação dos adesivos. Então a gente vai estar começando a aplicação no tanque. Faz o alinhamento certinho. Antes de aplicar, fazer a limpeza com álcool. Se tiver cera, algum produto que possa dificultar a aplicação, fazer bem a limpeza. Se você fez o alinhamento, com cuidado você vai destacar a ponta desse lado direito e vai devagarzinho, se tiver uma espátula ou com o dedo mesmo você consegue fazer a aplicação do adesivo. Chegou nessa parte aí, que é entre o tanque e a carenagem, você vai fazer a continuação. Não precisa fazer essa curva, essa entrada que tem aí, entendeu? Pode passar reto. Só ter calma e paciência que dá, você consegue fazer a aplicação corretamente. Então como vocês estão percebendo aí, tem uma película transparente por cima do adesivo dourado, entendeu? Não precisa tirar. Isso aí é para proteger do adesivo soltar, entendeu? Proteger o adesivo. Aí após a aplicação, você vai precisar de um estilete para fazer o corte ali, a separação do adesivo. Você vai fazer o corte aí bem próximo dessa quina aí da carenagem. Não pode ficar sobrando muito adesivo ali, é para dentro da carenagem. Se ficar alguma sobra ali para lá de dentro, pode entrar a água futuramente e começar a te soltar. Beleza? Fez o corte aí, tem que estar com a lâmina bem afiada. Aí você estobra a pontinha dele para dentro e do tanque ele também. Essa é a parte do kit ou adesivo, a parte que é mais um pouquinho complicado, vamos dizer assim para quem não tem experiência. Os demais aí que vai nas tampas, rabeta, para-lama, gravata é mais fácil. Quem tiver um soprador pode utilizar também ou secador de cabelo para dar um aquecido no material. Beleza, rapaziada? Não precisa remover o adesivo, a pélica transparente. Geralmente o pessoal faz máscara, você aplica o adesivo e depois você remove a máscara transparente. Esse que a gente faz aí, não precisa remover. Pode colar e deixar, é uma pélica de proteção. Na sequência aí você vai estar tendo a gente aplicar os adesivos da estampa. Da rabeta, do para-lama, da carenagem do farol e a gravata. Aí vocês vão acompanhando aí esse tutorial. Quem gostou do vídeo aí, do nosso canal, vai se inscrevendo. Deixa o seu like aí para fortalecer, beleza? Esse adesivo aí do para-lama, é o único adesivo que vai com máscara, entendeu? Que é a máscara, aquela que você aplica o adesivo, depois você remove, fica só o adesivo ali no para-lama, entendeu? Os outros adesivos, o restante da moto, todo no transparente. Colou, não precisa remover. Beleza, pessoal? Relembrando mais uma vez, pessoal, antes de começar a fazer a aplicação dos adesivos, recomendo fazer a lavagem da moto completa. Não pode ficar nenhum resíduo de cera ou com produto engordurado que esteja na moto, senão o adesivo pode colar e futuramente começar a soltar. Após a lavagem, pode utilizar detergente. Após a lavagem, a secagem, e aí você pode começar a aplicar os adesivos. Desse outro lado aí, lado esquerdo, da mesma forma do lado direito. Faz o alinhamento certinho aí. Começa sempre ali do tanque, em direção à carenagem ali. E após aplicar ali, com o estilete, faz a partição do adesivo entre a carenagem e o tanque. Quem quiser adquirir o kit de adesivos aí, a gente tem anúncio no Mercado Livre, vai estar na descrição aí do vídeo, pode estar comprando por lá. Sobre a cor do adesivo, esse é totalmente no dourado, se a gente está fazendo a aplicação. Geralmente na moto preta é o dourado com o branco. Tem outras cores também para moto preta, você pode trocar. Geralmente é branco com o dourado, branco com o vermelho, ou branco com o azul. Azul com o prato. Já a moto vermelha só tem uma opção, seria o branco com o preto. Vou deixar na descrição aí do vídeo o link no Mercado Livre para você estar comprando o produto. Beleza rapaziada? Não se esqueça aí de inscrever no nosso canal, deixar o seu like. E você vai estar ajudando o nosso canal a crescer. Agora vamos para a parte da gravata. Gravata no meio do tanque. Pode começar ali, como eu estou fazendo, de cima para baixo. É o que eu sempre recomendo. Eu já apliquei de várias formas, foi o jeito que eu encontrei mais fácil. Com calma ali, com o dedo mesmo, você pode estar devagarzinho, vai aplicando o adesivo. A gravata aí não precisa ter pressa, senão fica a bolha. Ou pode dar algum defeito aí no adesivo. Mas sei que a instrução aí que eu estou passando no vídeo vai dar tudo certo aí. Você que comprou o kit adesivo, vai fazer a aplicação. Caso tenha alguma dificuldade mesmo, pode utilizar o soprador aí. Dá uma aquecida no material. Dá uma facilitada para a aplicação, para não ficar nenhuma bolha. E gravata também, mesma forma dos outros adesivos. Película transparente. Colou, não precisa remover. Então, na hora da aplicação, tenha bastante cuidado aí, para não ficar nenhuma bolha, nenhum defeitinho no adesivo. Beleza, pessoal? Nesse vídeo aqui não vou estar mostrando para vocês como é que aplica o rosto da roda. Mas eu tenho um outro vídeo demonstrando também a aplicação dos adesivos nas rodas. Vou deixar na descrição também aí, para quem for fazer a aplicação. E aí está o resultado. O adesivo, utiliza amanhã o adesivo da Oracle 651. Adesivo de excelente qualidade. É feito com película de proteção transparente 010. Esse é o resultado. Se você deseja adquirir os adesivos, vai estar o link na descrição aí do Mercado Livre para a compra. Beleza, pessoal? Esse aí foi o vídeo de hoje. Se gostou aí, já deixa o seu like, se inscreva. E até o próximo vídeo. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri